no nosso hospital e hoje, já para aqueles que estão nos assistindo, que estão progressivamente aqui entrando, já não são poucos, hoje teremos um tema da cardiologia. A gente estava sentindo falta de tema cardiológico, então essa reunião foi organizada pelo nosso querido Alexandre Luz. O nosso querido Alexandre Luz, que montou essa apresentação convidando pessoas eméritas, pessoas que são amigas, conhecidas, especialistas no tema. Nós trataremos do tratamento, falaremos do tratamento percutâneo das lesões orovalvárias. Para isso, são quatro os convidados. Doutor André Wexler, eu não vou falar sobre o defeito dele, mas vou falar sobre a qualidade. Um cardiologista emérito, atua lá na nossa unidade cardiointensiva, lá no Hospital São Lucas. Uma pessoa sempre disposta, uma pessoa realmente especial, André. Você, apesar de flamiguista, você é especial. Isso é a minha demonstração de carinho por você. Doutora Clara Wexler, que é super especialista, é responsável pela sessão de doenças orovalvares, lá no Instituto Nacional de Cardiologia, conhecida, sobejamente respeitada no meio cardiológico. Doutora Marcela Cedenilla, que é lá do... Como se fala Marcela Cedenilla? É, Cedenilla, porque é espanhol. Cedenilla. Ah, perfeito. Marcela Cedenilla, que é lá do Instituto Nacional de Cardiologia também, e atuando no nosso Centro Médico da Gávea, no setor de cardiologia. E o Márcio, Márcio Siqueira, que é responsável pelo setor de ecocardiografia lá do Hospital São Lucas, sempre tirando as nossas dúvidas e super especializado no assunto. Clara, você está muito bem, Clara. Fique tranquila, você está muito bem na fita, está muito bem na tela. Clara, então, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença, Clara. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou bem à vontade, estou entre amigos, amigos de longa data. Obrigada, Rújo, por esse convite. E eu vou compartilhar a nossa tela. Tudo certo? O que me coube, o que o Rújo solicitou que eu falasse sobre a indicação de dispositivos percutantes na essência mitral. A essência mitral, como todos nós sabemos, é uma válvula extremamente complexa. Vejam vocês que nós temos aí muitas estruturas. É o anel, é o anel que eu vou grifar, é o anel aqui, o folheto anterior e posterior. Temos as cordualhas, tem a musculatura papilar presa ao músculo ventricular. Obviamente, uma estrutura com tantos tópicos tem que ser uma estrutura complexa. E temos aqui uma visão, uma visão atrial da válvula mitral aberta, em diástole, com seus folhetos e musculatura papilar, a circunflexa passando por aqui. E temos uma visão do cirurgião, a válvula fechada, a válvula mitral com três esquélops do folheto anterior e três esquélops do folheto posterior. Ou seja, uma válvula complexa e condutas complexas também. Então, o doutor Carpentier, lá em 1980, identificou, classificou a incência mitral como primária e secundária. A incência mitral primária, tipo 1, tem movimentação normal dos folhetos. E a incência mitral ocorre basicamente, principalmente, por dilatação do anel e depois por perfuração desse folheto. O tipo 2 seria um aumento da movimentação do folheto que ocorre ou na deficiência fibroelástica, por exemplo, prolapso, ou nas formas mais graves, com válvulas redundantes, que é a síndrome de Barlow. O tipo 3A é, classicamente, uma restrição na sístole e diástole, da movimentação dos folhetos, ocorre principalmente na doença reumática. E o tipo 3B, agora sim, incência mitral secundária, é uma restrição sistólica do folheto, que ocorre basicamente nas miocardipatias isquêmicas e não isquêmicas, por remodelamento ventricular. Então, temos aí a incência mitral primária, com a estrutura válvular anormal, o mecanismo, a malesão primária do padril válvular, causas principais generativas e reumáticas, e a disfunção de VE é uma consequência dessa anomalia das válvulas. No caso da incência mitral secundária, a disfunção de VE é a causa. Não existe doença na válvula, ou seja, a estrutura válvular é normal, o mecanismo, a disfunção do aparelho válvular devido ao remodelamento do VE, e ocorre basicamente na cardiomepatia isquêmica ou dilatada. O que nós temos a oferecer, em termos de tratamento cirúrgico, para o indivíduo que apresenta incência mitral primária e secundária? Nós sabemos de antemão que pacientes que apresentam mais de 75 anos têm um aumento na mortalidade nessa faixa etária, enquanto indivíduos com menos de 65 anos têm uma mortalidade menor, vejam vocês aqui. Em relação à incência mitral secundária, não existe nenhum benefício de redução da mortalidade quando nós fazemos a revascularização miocárdica associada à plastia, quando comparamos somente com a revascularização. Vejam vocês a taxa de sobrevida em indivíduos que fazem revascularização e reparo mitral. É muito pior do que revascularizando sozinho. Isso há anos foi identificado, então sabemos que o reparo da válvula mitral em pacientes que vão ser revascularizados ou que foram revascularizados não é uma boa conduta. O paciente tem alterações segmentares pela doença isquêmica e com isso, com o tempo, a essência mitral volta a acontecer bastante grave, inclusive. E, por conta disso, nós sabemos que o mundo inteiro nos pacientes com idade avançada, com múltiplas comorbidades, com fração de injeção baixa, relutam em mandar operar esse grupo de doentes. E, por outro lado, existe uma falta de centro de alta complexidade. Então, vejam vocês, os pacientes com essas características apresentam muito mais conduta clínica do que conduta cirúrgica. Exatamente. O paciente tem medo de ser operado, o clínico tem mais medo ainda de encaminhar um paciente de muita idade, com comorbidades, frágil. Ou seja, fica naquela história e o paciente não é encaminhado para a cirurgia e, com isso, a função de VE, obviamente, vai deteriorando mais e mais. Então, em função disso, no final do ano passado, o Dr. Bono e colaboradores fizeram um fluxograma no tratamento da essência mitral primária e tratamento intervencionista. Então, vamos ver aqui a parte que nos interessa. Pacientes com essência mitral moderada é importante e sintomático. Ele é sintomático. O grupo, o RARTIP, se reúne e pergunta, ele é um candidato à cirurgia? Sim, ele é um candidato à cirurgia pelas características clínicas e é cardiográficas. Muito bem. Ou, ele é candidato à cirurgia? Não. Ele tem um risco proibitivo cirúrgico. Então, o RARTIP se reúne e pergunta novamente, ele tem que ir para um tratamento clínico, para essência cardíaca, ou será que ele pode ser submetido a um reparo de válvula mitral, tipo mitraclipo? Sim, ele poderá. Então, nesse cenário, nós temos a opção aqui do paciente com essência mitral primária ser encaminhado ao reparo. Pacientes com risco proibitivo. Em relação à essência mitral secundária, o que nós temos? Nós temos uma injúria miocárdica causada por isquemia, fibrose, fibrilação atrial, dissincronismo ventricular esquerdo, arritmias ou doenças neuromormonais. O ventrículo esquerdo remodela e, com isso, dilatação anular, deslocamento da musculatura papilar, essência mitral secundária e, assim, em círculo vicioso. Essa é a fisiopatologia da essência mitral secundária. E eu queria chamar a atenção da fibrilação atrial. É um novo tópico dessa essência mitral, chamada agora essência mitral atrial. Ou seja, grandes átrios, uma dilatação de anel importante, ventrículos esquerdos normalmente pequenos, o que fazer com esse grupo de pacientes? E agora nós temos aí um novo cenário, essência mitral atrial. Esses trabalhos estão acontecendo e, na verdade, nunca se sabe exatamente qual é o melhor caminho a tomar nesse grupo de pacientes. Se ablação, se cirurgia, se reparo ou se mitraclite. Para a essência mitral secundária, como eu já estava falando, nós temos também um fluxograma realizado pelo grupo do Dr. Bono e colaboradores. Então, vamos lá. Nós temos presentes aqui uma essência mitral de moderada importante, uma baixa fração de injeção. O paciente tem indicação de revascularizar? Não. Então, vamos iniciar o tratamento para a essência cardíaca. Ok. Iniciamos o tratamento. O paciente melhorou nos sintomas? Não. Será que ele é um candidato à terapia de recinclonização? Sim. Quem sabe dar certo? Vamos recinclonizar. O paciente mantém sintomas. O grupo do heart-tipo se reúne e vamos tentar outra solução. Ok. Reparo de válvula mitral. Se o paciente, por outro lado, estamos aqui com disfunção de VE, essência mitral, ele tem indicação de revascularizar? Ok. Ou revascularização clássica ou angioplastia. Não. Vamos revascularizar pelos meios normais, quer dizer, pelos meios rotineiros. Vamos revascularizar esse grupo de pacientes. Mas será que ele vai precisar mexer na válvula mitral? Ok. Se ele tiver uma essência mitral mais que moderada, quem sabe uma troca de válvula mitral no mesmo momento da revascularização. Ou quem sabe? Não. Ele não tem que revascularizar. Então, o reparo de válvula mitral também é uma opção junto com uma possível angioplastia mitral por balão. Ok. Então, diante disso, diante desse reparo de válvula mitral, nós temos aqui vários sistemas, várias opções de tratamento para cada área daquela válvula mitral tão complexa. Então, temos aqui o já conhecido, o tão conhecido mitraclipe. Temos aqui o Pascal, que está em trabalhos pré-clínicos e clínicos. Temos aqui tratamento do anel por anoplastia indireta ou tratamento de anel por anoplastia direta. Temos aqui a substituição das cordas. Tudo isso via percutânea. E temos aqui a substituição percutânea da válvula mitral, ou seja, a substituição transgatétrica. Em relação a essas próstices percutâneas na essência mitral, temos vários trabalhos em andamento. Estamos com bastante esperança que isso vai acontecer. E aqui a Meditronic lançou recentemente um trabalho. Eles fizeram 50 implantes percutâneas de prótese mitral com sucesso. Obviamente, alguns problemas no percurso disso tudo, se o melhor processo é via transfemoral ou se é via transapical. E o maior problema dessas próteses é que elas fazem uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, causando um grave problema. Obviamente, os resultados ainda não são permanentes, definitivos. Os estudos estão em andamento. Nós estamos com bastante esperança que isso vá acontecer em algum momento. Em relação às degenerações de biopróteses, anéis que foram colocados e estão desfuncionantes, ou então calcificação de anel mitral, nós temos também opções do tipo valve em val, valve em RIC e valve em MEC. Essas opções, infelizmente, ainda não estão com bons resultados. Vejam vocês, valve em MEC, ou seja, uma válvula mitral calcificada degenerada do idoso, uma válvula dentro dessa calcificação, a calcificação segura a prótese, mas com uma alta taxa de mortalidade. O valve em RIC, uma mortalidade também grande, importante, menos que a valve em MEC. A valve em VAL, por enquanto, é o processo mais bem aceito. E a válvula utilizada nesse momento, que está sendo feita essa valve em valve mitral, são com válvulas do percutâneo da válvula órtica EDWAR. São utilizadas na valve em valve mitral. Obviamente, são trabalhos que estão em andamento e, mais uma vez, eu digo, a gente espera com bastante ansiedade que esses processos novos venham à tona e possam ser utilizados de forma rotineira. Obviamente, o carro-chefe do reparo de válvula mitral mitra clip, liberado pelo FDA em 2013, 2014, e, definitivamente, ele é um maior procedimento que mimetiza a cirurgia de Alfieri, simplesmente é um grampeador, é um clip que bota entre o folheto anterior e posterior, deixando dois orifícios. Obviamente, a incência mitral, que era moderada e importante, passa a ser uma incência mitral leve. E quais são as grandes indicações desse mitra clip? Pacientes com incência mitral primária importante, com alto risco cirúrgico e com anatomia favorável pelo eco-transofágico, é um método decididamente dependente do eco-cardiograma, é classe 2B. E os pacientes com incência mitral secundária funcional, importante, com alto risco cirúrgico, não candidatos à revascularização miocárdica, como é o que eu acabei de falar, também em 2B. Isso começou quando foi apresentado um importante trabalho, o Everest 2, obviamente havia já o Everest 1 com resultados ruins, mas esse Everest 2 foi um trial randomizado, controlado, comparando o tratamento de mitra clip com a cirurgia cardíaca. Então, vamos lá. O Everest 2, um trial multicêntrico prospectivo, comparando a efetividade do mitra clip com a cirurgia da válvula mitral, em pacientes com incência mitral significativa, além de três cursos de incência mitral. O follow-up de cinco anos, e esse trabalho foi finalizado em cinco anos. A inclusão eram candidatos para cirurgia cardíaca, com incência mitral de moderada importante, pacientes sintomáticos com S histórico menor ou igual a 55, ou assintomáticos com uma fração de direção entre 25 e 60, ou com um verso histórico acima de 40, portadores de hipertensão pulmonar e fibrilação atrial. Os pacientes foram excluídos, infarto nas últimas 12 semanas, que precisassem de nova, outra cirurgia cardíaca, com incência renal acima de 2,5 mg de decilitro, endocardite, doença reumática, e que não tinham características anatômicas vistas pelo ecocardiograma para o mitra clip. Então, foram randomizados e tratados 258 pacientes. Um grupo, 178, foi para o mitra clip, e um grupo, 80, foi para o tratamento cirúrgico. Quais foram os resultados mais importantes? Os benefícios clínicos vistos pelo mitra clip durou em torno de cinco anos. Redução da severidade da incência mitral, melhora dos volumes e dimensões, melhora da classe funcional. Poucos eventos adversos em um ano e até cinco anos. E, em seis meses, poucos pacientes foram à cirurgia do mitra clip, quer dizer, um grupo do mitra clip passado para a cirurgia. Conclusões. O mitra clip teve uma duração de... O trabalho teve um bom prognóstico em cinco anos. Pacientes selecionados e bem selecionados com incência mitral importante, o mitra clip S é uma opção terapêutica com bastante segurança. E, a partir daí, vários trabalhos começaram a aparecer, principalmente para a incência mitral funcional. E os dois grandes trabalhos tão comentados na literatura é o coapt e o mitra FR. O mitra FR começou esse processo, depois, com os resultados aparecendo os resultados do coapt. Quais eram os pacientes do coapt? Eram em torno de 600 pacientes com incência mitral importante, mais de três cruzes, uma classe funcional alta, uma fração de injeção entre 20 e 50. Foram randomizados um grupo para mitra clip com medicação, mais terapia de resincronização em cinco anos, e o endpoint primário era a incência cardíaca com hospitalização em dois anos. O grupo do mitra FR eram menos pacientes, elas estavam na fase de 300 e poucos pacientes, com incência mitral importante, não elegíveis para cirurgia e também randomizados. E o endpoint primário também era a morte ou hospitalização recorrente. E quais eram as grandes diferenças desses dois trabalhos? A idade era semelhante, A área de orifício regurgitante era menor no mitra FR, maior no coapt. O volume indexado de astólico final era maior no mitra FR, menor no coapt. A fração de injeção era semelhante e a classe funcional pior no mitra FR. Então, o que a gente pode resumir dos vários artigos que apareceram na literatura? Primeiro, só para relembrar que o mitra FR teve um resultado endpoint muito ruim. Os pacientes continuaram a se internar e a mortalidade foi alta. Enquanto no coapt, não aconteceu isso. Os pacientes reduziram as internações e a mortalidade também reduziu. Qual é a grande diferença? Por que um trabalho deu certo e um trabalho deu errado? Será que o mitraclip não serve para a incência mitral funcional? Os trabalhos relatam o seguinte, o grupo de pacientes do coapt era um grupo mais bem otimizado em termos de medicação. Eles realmente eram tratados, fazia-se a terapia de resincronização quando necessário e, a partir daí, eles entravam no trabalho. E que grupo era esse? Era um grupo que tinha uma incência mitral importante com uma disfunção de VE menos importante. Quando comparado ao mitra FR, o mitra FR tinha uma incência mitral pouco importante ou menos importante, a otimização da medicação não era total como foi no coapt e tinha uma disfunção de VE muito grave. Então, o que se conclui hoje em dia é que existe uma incência mitral desproporcional no coapt, ou seja, uma incência mitral grande e uma disfunção de VE menor. E uma incência mitral proporcional no mitra FR, ou seja, uma incência mitral pequena, mas com grave disfunção de VE. E o que a gente pode concluir disso? O que a literatura conclui? Que a disfunção de VE é o grande marcador de risco para esse processo não dar certo também. E, em paralelo até com a indicação cirúrgica na cirurgia convencional, ou seja, grandes VEs respondem mal ao procedimento. Obviamente, essa literatura é vasta, vários argumentos estão sendo vistos para a gente tentar entender por que um deu certo, outro não deu certo, mas hoje, nesse momento, o cenário é esse. O mitra FR não deu certo porque tem grande dilatação de VE, grande disfunção, e o coapt, apesar de disfunção, não era tanto quanto o mitra FR. Muito bem. O que há de importante na regurgitação mitral em termos de resíduo da incência mitral? Lembrem vocês que, como eu falei, ficam dois orifícios no mitraclipe. Esses dois orifícios geram, obviamente, uma incência mitral, que há tempos atrás pouco se valorizava essa incência mitral. Aí o paciente ficou com uma incência mitral leve, e assim foi acontecendo. Mas hoje já se sabe que o grau de incência mitral residual é importante, sim, para a mortalidade. Vejam vocês nesse trabalho que surgiu recentemente, demonstrando que, aqui em vermelho, o paciente que tinha uma incência mitral importante, além de duas cruzes, pós-mitraclipe. E aqui em azul, o paciente que apresentava uma incência mitral leve. Vejam vocês que a sobrevida dos pacientes que tinham um aumento na incência mitral residual tinha uma sobrevida menor. Esse grupo de pacientes que tinham um VE e um VD normais. Quando foi avaliado em pacientes que tinham VE dilatado, desfuncionante e VD também, esse problema da incência mitral residual praticamente desaparecia. As curvas se encontrando aqui, ou seja, a taxa de sobrevida era ruim nas duas situações, independente do resíduo sobrado. Isso por quê? Porque a dilatação do VE era importante, porque a dilatação e a disfunção do VD também. Então, eu posso concluir o seguinte, baseado nesse último trabalho, que a incência mitral residual está associada a todas as causas de mortalidade, os pacientes sem disfunção de VE e ou VD apresentam melhor sobrevida, mesmo com incência mitral residual menor que 1 ou maior que 2. E os pacientes com disfunção de VE e ou VD perdem o benefício da intervenção independente da incência mitral residual ser menor que 1 ou maior que 2. E a melhora sintomática independe da disfunção do ventrículo esquerdo ou ventrículo direito, ou seja, a qualidade de vida. O que isso aqui significa? Que apesar de a gente saber que a disfunção de VE é um péssimo marcador para resultados a longo prazo, até dois anos que o trabalho demonstrava, resultados em dois anos para mortalidade, o paciente com mitraquílico tem uma melhora sintomática muito interessante. Então, a qualidade de vida dele muda, independente dele ter disfunção ou não. A qualidade muda, a mortalidade pode não mudar, mas o dia que ele vive, ele vive bem. Então, acredito que é um procedimento válido, que merece uma atenção especial nossa, talvez uma melhor seleção do grupo de pacientes que vão realmente se beneficiar. E eu termino dizendo que o RAR válvula atima é fundamental nesse processo atual de processo percutâneo da válvula mitral e de todos esses processos que estão aparecendo agora na doença válvula. É o centro de doenças válvulas fundamental, o radiologista junto com o ecocardiografista, a presença de um cardiologista intervencionista, do cirurgião cardíaco e do anestesista cardiovascular. Com esse RAR team, a gente definitivamente consegue chegar aonde a gente quer, ou seja, dar uma qualidade de vida melhor no indivíduo idoso, com várias comorbidades, com um processo inoperável pelas vias normais. Muito obrigada. Clara, um espetáculo. Muito obrigado. Em 23 minutos você colocou claramente o que é importante, o que é atual, o que é um espetáculo. Muito obrigado pela sua apresentação. Só lembrando para o nosso querido André que o nosso galhardo, responsável pela anestesiologia, o serviço de anestesiologia lá do Hospital São Lucas e do Instituto Nacional de Cardiologia, está presente e disponível para qualquer colocação que você queira fazer em relação à anestesia. Marcela, a palavra é sua. Boa noite. Eu queria agradecer o convite para participar de uma sessão clínica no Hospital São Lucas. Realmente um prestígio muito grande estar participando dessa sessão clínica. e, em particular, agradecer ao doutor Alexandre Ruggi, que me convidou. E eu vou falar, então, de um tema que eu considero de extrema importância, que é falar sobre o tratamento percutâneo da estenose aórtica. Eu estou tentando compartilhar o meu... Perfeito. Está um pouco difícil, porque... Espera aí. Agora sim. Todos estão vendo? Perfeito. 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 Então, meu nome é Marcela Cedinila dos Santos. Eu sou médica cardiologista do Centro Médico do Hospital São Lucas e rotina da Enfermaria de Doenças Orovalvares do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiros. E vou falar, então, sobre indicações para o procedimento percutâneo na estenose aórtica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. E a estenose aórtica é a doença valvar mais comum nos países desenvolvidos. A sua prevalência aumenta com a idade, afetando 3% da população acima dos 75 anos de idade. E é uma doença insidiosa com longo período de latência, seguida por uma rápida progressão após o desenvolvimento dos sintomas. De tal modo que a taxa de sobrevida para pacientes sintomáticos é de apenas 50% no período de dois anos na ausência de um tratamento cirúrgico. Apesar da gente saber que a cirurgia é o procedimento de eleição para esses pacientes, uma parcela significativa dos pacientes não eram submetidos à intervenção, você vê pelo slide desses vários estudos aqui apresentados. Isso em virtude do alto risco cirúrgico por pacientes com idade muito avançada, disfunção ventricular importante, ou pacientes que tinham importantes comorbidades, múltiplas comorbidades que aumentam o risco cirúrgico em si. E um procedimento menos invasivo seria uma opção atraente para esses pacientes considerados de alto risco. Até que em 2002, o doutor Allan Kribie implantou com sucesso a primeira válvula percutânea em um paciente portador de estenose aórtica, internado no hospital, no CTI, em estado crítico, um paciente com uma fação de adjeção extremamente baixa. E após esse implante, inaugurou uma nova era no tratamento dos pacientes portadores de estenose aórtica. Atualmente, mais de 350 mil procedimentos de implante valvara aórtica percutânea já foram realizados em todo o mundo, em cerca de 70 países. E a gente vai fazer um recordatório dos principais estudos randomizados que tornaram, então, essa tecnologia tão amplamente utilizada no tratamento dos pacientes portadores de estenose aórtica. Começando com os estudos de pacientes inoperáveis e de alto risco cirúrgico, o Partner 1B foi um estudo, então, que comparou a TAV ao tratamento clínico em pacientes considerados inoperáveis. E após dois anos de seguimento, a TAV foi superior ao tratamento clínico, que incluía a válvula plástica com balão com 25% de redução da mortalidade em um ano, sendo que com NT de 5 pacientes, ou seja, a cada 5 pacientes tratados, uma vida era salva, de acordo com esse estudo. Partindo, então, para os estudos de pacientes de alto risco cirúrgico, Partner 1A e o S-Core Valve, esses pacientes eram pacientes numa faixa etária, em torno de 84 anos, 85 anos, que tinham STS-score acima de 8%. Então, eram pacientes considerados de alto risco cirúrgico. E a TAV foi comparável à cirurgia, nesse perfil de pacientes, quando implantada a prótese SAP, e a Corval foi superior ao tratamento cirúrgico, com maior incidência naqueles pacientes submetidos à TAV, de refluxo periprotético, implante de marca-passo e complicações vasculares, quando comparados aos pacientes cirúrgicos. Veio, então, a aprovação do FDA para o tratamento de TAV, naqueles pacientes considerados inoperáveis e de alto risco cirúrgico, e seguiu-se, então, a expansão do procedimento com novos estudos para pacientes com risco intermediário. Então, aí a gente tem o estudo Partner 2 e o SURTAV, que avaliou, então, o tratamento da TAV versus a cirurgia e pacientes com risco intermediário. Em comparação aos primeiros estudos, esses pacientes tinham uma idade um pouco menor, mas, ainda assim, eram idosos, em torno de 79, 80 anos. Com STS score entre 4% e 8%. E, tanto no Partner, quanto no SURTAV, as próteses, a TAV foi considerada, a mortalidade por todas as causas, o AVC debilitante, foi comparável tanto no grupo da TAV, quanto no grupo da cirurgia. Com redução das complicações vasculares e da regurgitação perivalvar, mas, ainda assim, mais frequentes quando comparados ao grupo cirúrgico. Veio, então, a aprovação do FDA para esses pacientes com risco moderado e seguiu-se, então, em 2019, os estudos de pacientes em baixo risco, o Partner 3 e o Evolute. O Partner 3, então, envolveu pacientes de baixo risco, com STS score abaixo de 4%, uma média de STS em torno de 1,9%, mas com pacientes numa faixa de TAG em torno de 73, 74 anos, com anatomia elegível para implante transfemoral. E foram excluídos os pacientes portadores de válvula órtica bicúspide, aqueles pacientes muito frágeis, com anatomia desfavorável, fração de ejeção reduzida e candidatos à prótese mecânica. Então, esse estudo foi um estudo muito interessante porque ele mostrou que a TAG foi não apenas inferior, como também superior à cirurgia em relação ao desfecho composto em um ano, que era morte, AVC e reinternação. Um principal componente desse desfecho a reinternação. Então, a TAG foi... Não houve diferença em relação da TAG com o grupo cirúrgico nessa população de risco baixo em relação ao implante de marca-passo, regurgitação valvá e complicações vasculares. O que houve foi apenas um maior risco de BRE e a cirurgia foi pior em tudo. Teve mais fibrilação atrial no grupo cirúrgico, maior tempo de internação hospitalar e maior taxa de AVC. O Evolute, que foi o estudo da Corvalve, também com pacientes de baixo risco e com desfecho primário composto de mortalidade total e AVC em dois anos, pacientes ainda com uma média de idade de 74 anos, e foi excluído aqueles pacientes com válvula órtica bicúspide e candidatos à prótese metálica. Então, nesse estudo, a TAV foi não inferior à cirurgia com relação ao risco de morte ou AVC em dois anos. A TAV sendo associado à menor incidência de AVC quando comparado ao grupo cirúrgico, incidência renal, eventos hemorrágicos e fibrilação atrial. Porém, ainda com maior incidência de insuficiência órtica e de marca passo, que é o grande calcanhar de Aquiles nos pacientes submetidos à TAV. Então, em 2019, a TAV foi aprovada também para pacientes de baixo risco e se mostrou, então, uma tecnologia que pode ser utilizada em todos os espectros de risco. E agora a gente entra no ponto crucial da questão, que é para quem a gente vai indicar a TAV. é importante a gente ressaltar que, embora a TAV tenha sido mostrado um importante benefício em todos os espectros de risco operatório, os pacientes tinham uma média de idade abaixo dos 75 anos de idade. Então, não confundir baixo risco com baixa idade, porque a população de TAV, os estudos, não tinha uma população jovem. então, aqui a gente tem uma situação fictícia de três pacientes, o Adam, que tem 85 anos, que não se importa sobre a durabilidade da TAV, provavelmente ele vai morrer antes que ocorra a falência da prótese, o Bill, que tem 75 anos de idade, que ele se preocupa com a durabilidade da TAV, mas no caso de falência ele planeja ser submetido a uma nova TAV, talvez aí no período de 10 anos. E o Cris, 65 anos, que ele se preocupa com a durabilidade da TAV, mas ele não quer se submeter a uma TAV a cada 10 anos. Então, o primeiro ponto que a gente esbarra é sobre a durabilidade da TAV. A gente tem dados escassos para além de 5 ou 6 anos, a gente sabe que a TAV tem uma boa durabilidade e ausência de falência, de disfunção protética com 5 ou 6 anos, mas para além disso os dados são muito escassos, porque a população morre antes de desenvolver falência. Você vê que esse estudo aqui, que tem um follow-up mais longo, de 8 anos, embora a gente encontre uma pouca disfunção protética, em torno de 97% dos pacientes estavam livres de disfunção valvar, os pacientes vão morrendo ao longo dos anos. A maioria dos pacientes, só 19 pacientes estavam vivos após esse follow-up de 8 anos, mostrando então que a gente tem dados escassos para garantir, para dizer, para indicar TAV em pacientes jovens. Outro ponto interessante que a gente deve levar em consideração é que a TAV, quer dizer, que a válvula órtica bicúspide predomina na faixa etária dos pacientes abaixo de 70 anos de idade, e a válvula órtica bicúspide foi excluída da maioria dos estudos randomizados de TAV. Então, a gente também não tem muitos dados em relação ao tratamento desses pacientes portadores de válvula órtica bicúspide. A gente sabe que os pacientes com válvula órtica bicúspide representam o maior desafio para implante de TAV, em virtude dessa presença de um anel ovalado, da calcificação assimétrica que muitas vezes está associado à expansão completa do device e ao desenvolvimento de regurgitação aórtica e muitos deles têm a ortopatia associada que muitas vezes vão se beneficiar de um tratamento cirúrgico no lugar do implante da TAV. Lembra que a TAV não foi desenvolvida para tratamento de pacientes com doença da aorta, só para pacientes com doença valvar estabelecida. E aí a gente tem essa meta-análise de 19 estudos de pacientes portadores de válvula órtica bicúspide e quando comparados os pacientes com válvula órtica bicúspide aos pacientes portadores de válvula órtica tricúspide a gente observa que os pacientes com TAV têm menos sucesso no implante os pacientes com válvula órtica bicúspide desculpa têm menos sucesso com implante e têm maiores taxas de refluxo aórtico pelo menos moderado quando comparados aos pacientes com válvula etilogia tricúspide. Isso vem mudando um pouco esse estudo é um estudo multicêntrico um registro multicêntrico comparou os pacientes com válvula órtica bicúspide versus válvula órtica tricúspide e mostrou que as novas próteses estão associadas a melhor desfecho a menores taxas de regurgitação valvar e a maior sucesso no implante da prótese chegando em torno de 95%. E outro ponto a se considerar importante quando indicar o procedimento é em relação à anatomia do paciente se ele tem aspecto favorável ao implante transfemoral porque se o paciente tiver uma doença aórtico clínica extensa que impede o implante da TAV por via transfemoral talvez seja melhor esse paciente ser submetido a um tratamento cirúrgico do que a TAV principalmente se for um paciente de risco baixo ou intermediário ou naqueles pacientes de alto risco com importantes comorbidades a gente considerar a paliação nesses casos. É um estudo importante chamado estacato que eu não trouxe aqui para a apresentação mas que mostrou que quando comparado à TAV por via transapical os pacientes têm maior mortalidade quando submetidos à TAV transapical do que ao tratamento cirúrgico convencional ou seja cirurgia aberta. Então uma questão importante é saber sobre o acesso transfemoral. Quando é possível o acesso transfemoral isso favorece muito a implante da TAV quando comparado à cirurgia. Então alguns aspectos devem ser considerados além da preferência do paciente que tem sido cada vez mais importante sobre qual prótese a gente deve indicar nesses pacientes. Aspectos não somente clínicos mas aspectos técnicos e aspectos anatômicos do paciente todos devem ser levados em consideração. Então é claro que pacientes jovens com uma expectativa de vida superior a 10 anos a gente deve oferecer o tratamento aberto a cirurgia aberta como tratamento de eleição. Naqueles pacientes com válvula órtica bicúspide com calcificação subaórtica e doença reumática principalmente os pacientes de válvula órtica bicúspide que costumam ser mais jovens que foram excluídos dos principais estudos isso favorece mais a cirurgia aberta assim como aqueles pacientes candidatos a prótese mecânica a gente sabe bastante dos resultados dos pacientes com prótese mecânica e da durabilidade das próteses mecânicas em pacientes jovens então se o paciente não tem uma contraindicação bem estabelecida a anticoagulação e é um candidato a prótese mecânica é lógico que a gente deve favorecer a cirurgia aberta se ele tem como eu falei a orta dilatada ou uma lesão na válvula mitral associada ou uma doença arterial coronariana que necessite de intervenção de revascularização miocártica cirúrgica isso deve favorecer também a cirurgia aberta ao passo que se ele tem uma orta em porcelana isso favorece a TAV assim como a presença de mobilidade reduzida e doença renal hepática ou pulmonar muito importante também favorece o implante de TAV pacientes muito frágeis também favorecem o implante de TAV mas aqueles pacientes extremamente frágeis incapazes de melhorar com o procedimento da TAV que tem uma importante demência acamados que tem uma expectativa de vida abaixo de um ano a gente deve considerar a paliação nesses casos sempre considerar quando o procedimento é fútil lembrar que nem todos os pacientes são candidatos também a TAV e aspectos anatômicos como eu falei a TAV transfimural se não é possível isso favorece o tratamento cirúrgico se o paciente tem uma cirurgia cardíaca prévia com risco de lesão do enxerto durante a estermotomia isso também favorece ao implante intercutâneo assim como radioterapia prévia tórax e o xil deformidades torácicas importantes isso também favorece a TAV então falando basicamente esse é um esquema da indicação do tipo de prótese de acordo com o guideline americano publicado esse ano em 2021 que ele coloca então o primeiro passo é avaliar o risco se o paciente tem um risco autoproibitivo e ele tem uma baixa expectativa de vida a gente deve considerar a paliação se ele não tem uma baixa expectativa de vida é um paciente idoso mais ativo que tem uma boa vida de relação então e a TAV por via transfimural é possível a gente deve considerar então a TAV nesses pacientes naqueles pacientes com risco cirúrgico baixo intermediário que não são candidatos a prótese mecânica ou seja uma vez decidido que o paciente deve implantar uma bioprótese a gente deve avaliar então nesses pacientes de risco cirúrgico baixo intermediário se eles são sintomáticos porque se ele for um paciente assintomático a TAV ainda não tem estudos mostrando o papel da TAV em pacientes assintomáticos tem estudo em curso mas ainda não tem um estudo que a gente possa indicar a TAV em pacientes assintomáticos esse é um outro ponto também de muita discussão porque os pacientes são muito idosos e tem uma mobilidade muito reduzida e é difícil a gente avaliar a classe funcional nesses pacientes mas enfim se ele é assintomático e tem aquelas características de alto risco que a gente encontra na estenose órtica como por exemplo um teste ergométrico positivo ele deve ser submetido a cirurgia e não a TAV outro ponto a avaliar em seguida é se é possível a TAV por via transfemoral se não for possível é um candidato a cirurgia aberta e por último a expectativa de vida do paciente se o paciente tem menos de 65 anos em virtude de dados escassos sobre a durabilidade da prótese nesse perfil de paciente sobre a maior incidência de válvula órtica bicúspide e as taxas de complicações que algumas ainda persistem como o marcapasso principalmente quando a corválvia é utilizada isso pode ter efeito a longo prazo no paciente em termos de redução da função ventricular e virtude do disincronismo então pacientes abaixo de 65 anos a gente deve indicar o procedimento cirúrgico convencional como indicação classe 1 naqueles entre 65 e 80 anos tanto faz o procedimento aberto como a TAV aí vai de caso a caso e naqueles com mais de 80 anos a TAV é preferida em relação à cirurgia aberta falar um pouquinho sobre o válvulo uma técnica desenvolvida para tratamento de estenose de prótese onde a gente implanta uma válvula dentro de outra prótese dentro de uma válvula doente o FDA liberou aprovou o uso dessa tecnologia para aqueles pacientes considerados de alto risco tanto a Sapiens quanto a Corvalve alguns pontos a gente tem que ressaltar em relação ao valve-in-valve que é a maior taxa de obstrução coronariana quando comparado à cirurgia e a maior os gradientes residuais aqui tem alguns estudos de pacientes com valve-in-valve mostrando então que esses pacientes tem geralmente os gradientes muito mais elevados que a TAV que oferece quando comparado à cirurgia uma TAV oferece áreas de orifício efetivo maior e menores gradientes quando comparados a uma prótese biológica convencional e aqui alguns pesquisadores têm utilizado essa técnica de fratura da prótese para tentar obter maior expansão da válvula da válvula transcatéter e menores gradientes residuais então essa é uma técnica que tem sido utilizada para burlar essa questão do gradiente muito maior no valve-in-valve então por esse modo a válvula vai com a indicação classe 2A naqueles pacientes sintomáticos com estenose de prótese que o Hartin julgou que seja de alto risco ou de risco cirúrgico proibitivo então em relação a algumas considerações finais terminando aqui a minha apresentação a TAV ela é uma opção de tratamento para pacientes idosos com estenose aórtica grave sintomática em todo o espectro de risco operatório se provou ser às vezes comparável superior à cirurgia principalmente quando particularmente quando utilizado o acesso transfimural como existem dados de escala durabilidade das próteses isso não nos permite ampliar a indicação para aqueles pacientes jovens abaixo de 70 anos a não ser que o paciente tenha um alto risco cirúrgico ou uma expectativa de vida baixa ou múltiplas comorbidades não seria o caso e o candidato a uma prótese mecânica o uso das próteses de nova geração parece ser bastante promissor nos pacientes com válvula órtica bicúspis mostrando menores taxas de regurgitação perivalvar nesses pacientes e maior taxa de implante de sucesso do implante das válvulas o valvulval estaria indicado somente naqueles pacientes com estenose de prótese e alto risco cirúrgico ou considerados inoperáveis pelo Hartin só para mostrar tem esses estudos em andamento o Willian Tav tentando demonstrar o papel da Tav em pacientes assintomáticos se os pacientes tem melhor prognóstico quando submetidos a Tav e inclui o teste ergométrico para avaliação desses pacientes e o Tav Unload que é um estudo que é direcionado àqueles pacientes que a gente vê muito que tem uma miocardiopatia dilatada e uma estenose aórtica ele sabe que a essência cardíaca aumenta as incidências com a idade assim como a estenose aórtica então não é incomum a gente encontrar esse perfil de pacientes com disfunção ventricular e a estenose aórtica moderada então é um estudo também para avaliar se os pacientes quando submetidos a Tav e a terapia de essência cardíaca otimizada se eles tem melhor desfecho melhor prognóstico morrem menos do que quando comparado só a terapia de essência cardíaca otimizada bom era isso que eu tinha para falar eu sei que o tema é muito extenso tinha muito mais coisas eu tive que tirar 20 slides mas a gente está aberta para as perguntas e muito obrigada pelo convite e poder participar dessa sessão Marcelo excelente excelente realmente existem sessões que a gente puxa teria assunto para ficar discutindo até não sei que hora né André mas aí você ia criar um problema para o moderador que ele ia fazer aí alguma passei muito do tempo não passou muito não a gente finge que não vê Márcio Márcio então vai falar sobre a ecocardiografia o nosso responsável pelo serviço lá do de ecocardiografia do hospital São Lucas a palavra é sua e vamos em frente obrigado Marcos primeiramente queria agradecer o Alexandre Rújo pelo convite e é um prazer estar falando com vocês com pessoas tão experientes no assunto pessoas que eu aprendi muito na época 11 anos quando eu fui residente lá no instituto e diariamente lá no hospital deixa eu compartilhar minha apresentação aqui estão vendo? sim o papel o que eu iria apresentar o papel do ecocardiograma no tratamento das doenças sorovalvales não tem nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação e o foco será a avaliação ecocardiográfica pré-per pós-procedimento eu vou dar enfoque principalmente na estenose aórtica na essência mitral falarei rapidamente da estenose mitral reumática degenerativa e em essência tricústica estenose aórtica qual o papel do eco no TAV? primeiramente temos que conhecer os dispositivos a técnica do implante acessos possíveis método transtorácico ou transesofágico avaliação pré-procedimento reavaliação dos gradientes área morfologia valvar função procurar por novos achados medida do anel e altura das coronárias ou eco-3D per-procedimento liberação complicações e checar resultados temos que conhecer as próteses atualmente no mercado temos próteses balão expansíveis e próteses auto-expansíveis cada uma tem uma peculiaridade cada uma tem um risco maior de reacessar dificuldade de reacessar coronária algumas outras tem um perfil hemodinâmico melhor outras tem um risco maior de ruptura na via de saída dependendo de anatomias então é importante que o ecocardiografista conheça todos os tipos de próteses os acessos aqui a técnica do implante no vídeo que todos já conhecem mas temos que conhecer que temos o transfemoral mais conhecido o transapical transubclávia transcarotídea direto transaórtica transeptal detalhe que a Marcela até comentou o Cribie o primeiro atave realizado foi por via transeptal tem a transcaval e pela ilíaca e aqui uma prótese liberando uma prótese balão expansível na válvula órtica estenótica e para voltar ao funcionamento pleno da válvula realização transtorácico ou transofágico o transtorácico tem algumas vantagens não precisa de intubação ou anestesia geral essa é a abordagem minimalista tem que ser cada vez mais realizada em pacientes específicos em pacientes de menor risco pode ser convertido em ecotransofágico melhor visualização de estruturas e anteriores como VD um derrame pericárdico anterior a recuperação é mais rápida e precoce as desvantagens tem pior qualidade de imagem 2D e 3D demora a dar respostas pode não ser acurado para complicações graves não acompanha todos os passos do procedimento maior radiação para o ecocardiografista interferência com o campo estéreo então qual escolher transtorácico ou transofágico transofágico tem que ser conhecida em geral realizamos quando há dúvida no diâmetro do anel pela tomografia ou o valor é borderline anatomia de alto risco para a obsessão coronariana a gente tem que avaliar rapidamente se teve alguma alteração segmentar ou anatomia que tem risco de ruptura da horta ou do anel já no transtorácico seria uma sedação consciente quando o diâmetro do anel a anatomia vascular é favorável e a anatomia do paciente principalmente vascular é de baixo risco complicações ali da válvula ou o paciente tem alto risco para a anestesia geral como por exemplo o DPOC severo é fundamental reiterar que a decisão é do RATIM sempre pensando no melhor desfecho clínico por paciente avaliação pré-procedimento vamos analisar a válvula detalhadamente cada cada válvula ótica é diferente da outra aqui à esquerda uma válvula bicúspide à direita uma válvula tricúspide avaliação pelo eco tridimensional vamos reavaliar os gradientes a área válvula se a calcificação é assimétrica tem extensão para a via de saída avaliar outros achados como a fração de injeção aqui à esquerda uma medida da fração de injeção tridimensional e à direita a válvula aorta nesse caso à direita o paciente tinha uma aorta um aneurismo de aorta abdominal que o eco transofágico ajudou a gente atravessar a prótese por dentro do aneurismo tratar a válvula órtica e no mesmo procedimento o cirurgião vascular implantou uma válvula uma endoprótese na aorta abdominal a medida das alturas das coronárias sabemos que padrão ouro é a tange tomografia mas é uma alternativa que a gente consegue visualizar com muita clareza que a esquerda a altura da coronária esquerda que era um limítrofe de um centímetro e a direita é a coronária direita a medida do anel nessa meta-análise do ano de 2019 do American Heart de mais de 1.500 pacientes mostra a curaça da realização do anel tridimensional em pacientes que tem disfunção renal que não pode usar contraste iodado a medida pelo eco tridimensional é bem factível o per-procedimento o eco transofágico para quem conhece a técnica a nossa sonda às vezes atrapalha o hemodinamicista intervencionista a avaliar a válvula mas nesses dois casos aqui à esquerda a gente pode avaliar um pré-balonamento da válvula que algumas das vezes é necessário realizar em válvulas muito calcificadas válvulas bicúspes a direita é uma válvula auto-expansível que pode ser recapturada como no caso que a gente pode ver quando ela estava não totalmente expandida a liberação propriamente dita que eu estou demonstrando duas as duas próteses uma prótese à esquerda auto-expansível à direita balão expansível notem que à esquerda a válvula auto-expansível ela abre primeiro a via de saída depois na face aórtica o folheto é supra-anelar e já na balão expansível a válvula libera rapidamente e fica na posição anelar avaliamos o resultado final muitas vezes essa análise bem detalhada pelo ecocardiograma prescinde de uma ortografia final mais utilização de contraste essa aqui é uma técnica chamada é um recurso bidimensional mais da sonda tridimensional que temos lá no hospital e é essencial avaliar as complicações hemodinâmicas estenose aórtica residual ruptura da raiz da horta com heme aguda obstrução coronariana perfuração ventricular e tamponamento essência aórtica aguda dissecção aórtica como nesse caso o paciente na hora de atravessar a prótese pela aorta foi notada essa dissecção é uma dissecção tipo 3 de Baker e acabou tratando a válvula aórtica e felizmente a paciente evoluiu muito bem sem evento neurológico nenhum sem evento esquêmico vascular uma complicação extremamente grave é uma hipercontradidade subvalvular que é o ventrículo suicida esse é um caso emblemático que tivemos lá no hospital que o paciente logo depois de liberar a TAV o paciente faz um choque hemodinâmico grave e nota que a prótese estava normalmente funcionando líquido paraprotético leve e o paciente tinha uma hipertrofia no segmento basal do septo ele faz uma hipercontradilidade porção média ventricular do ventrículo e faz um gradiente subaórtico dinâmico severo de mais de 95 e a gente tem que identificar isso rapidamente o líquido para protético é fundamental para prognóstico a análise é multiparamétrica aqui os vários critérios na sociedade americana de eco tem que ser avaliados mas principalmente a gente mede a área relacionada à circunferência do anel agora eu vou falar da essência mitral princípios brásicos da avaliação da essência mitral nós temos que avaliar primeiro o mecanismo o grau da essência mitral e as consequências que estão sendo a repercussão que está acontecendo a graduação da essência mitral quando tem os dois extremos seja leve ou grave é fácil para o ecocardiografista por outro lado quando tem não encaixa nesses critérios nós temos que avaliar os critérios quantitativos e quando tem a janela inadequada hoje está pensando em uma intervenção transcatéter ou uma plastia cirúrgica é mandatório fazer um ecotransesofágico e melhor ainda um ecotransesofágico tridimensional a graduação é multiparamétrica color doppler fluxo de veia pulmonar fluxo mitral vena contracta volume regurgitante pisa e muitas das vezes a gente tem que calcular até o vena contracta tridimensional note os senhores e aqui na essência mitral primária o vena contracta é diferente na secundária que é elíptico por isso que muitas das vezes o cálculo que a gente mede no pisa às vezes a essência mitral é subestimada nos pacientes com essência mitral secundária como a doutora Clara falou o mecanismo isso aqui é o papel do ecocardiografista o ecocardiografista tem que falar para o clínico qual é o mecanismo da essência mitral se eu me falar primeiramente se ela é primária ou secundária primária é um problema de perfuração um prolapso é máquina mitral no lacossification doença reumática já a secundária para a cardiopatia não isquêmica ou a IM atrial aquela IM da subilação atrial ou a cardiopatia isquêmica as consequências que estão acontecendo no coração a gente tem que falar se o átrio esquerdo está volumoso se o ventrículo está dilatando se o ventrículo direito também está cometido o momento correto de intervir o ecocardiografista tem que passar cada vez tem sido mais foco essa avaliação volumétrica essa aqui à esquerda é um vídeo do Heart Model que é uma técnica nova que avalia automaticamente por inteligência artificial os volumes do ventrículo esquerdo 3D que é bem acurado como é semelhante a ressonância magnética quais são as metas do eco no mitraclip eu vou focar basicamente no mitraclip porque é o único tratamento transcatéter envolvendo nativo mitral atualmente definir confirmar a patologia conhecer o dispositivo que estamos utilizando e técnico do procedimento papel do Heart Team avaliação e adequação anatômica para a terapia do mitraclip guiar a pulsão transeptal guiar o posicionamento do clipe visualizar a captura avaliar se aceita a captura o reposicionamento adicionar outro clipe liberação e avaliar o resultado final somente isso tudo o dispositivo do mitraclip nós estamos aqui no Brasil na terceira geração mas na Europa já está na quarta geração esse é o único dispositivo ad-to-edge disponível no Brasil em junho de 2021 nós temos o NTR e o XTR aqui podemos ver que é o cateter sendo atravessado pelo sépto intratrial e para tratar a válvula mitral e nós realizamos um duplo duplo orifício que é a técnica de Alfieri para reduzir o jato de regurgitação mitral a gente trata basicamente no local da patologia eu vou demonstrar à frente os critérios morfológicos de elegibilidade são bastante rígidos e vem desde o Everest 2 aqui a gente tem que ser bem criterioso nesses achados porque depende muito da seleção para ter sucesso no procedimento aqui em vermelho é que essas novas os novos dispositivos tem avançado muito no tratamento também temos que saber que quanto mais experiente é o grupo de hemodinâmica de ecocardiografia pode avançar no tratamento de patologias mais desafiadoras as contraindicações estenose mitral reumática porque nós vamos criar um duplo orifício folheto posterior curto que a gente não vai conseguir clipar o folheto perfuração da válvula ou estenose mitral degenerativo muitas vezes isso é bastante acompanhado de uma essência mitral grave essa medida nós realizamos pré-procedimento também entre procedimento a largura e a altura do fleio é a falha de coaptação aqui à esquerda é a medida da largura ideal menor do que 1,5 e a altura do fleio o gap menor do que 1 aqui é o tridimensional a mesma medida que lá em cima é o folheto posterior aqui na frente é o folheto anterior área válvula essa é uma medida multi reconstrução multiplanar da área válvula o ideal é que seja acima de 4 isso mais caso o paciente a estratégia seja um clipe só pode ser entre 3 e 4 também o papel do ratino como qualquer tratamento transcatete das doenças estruturais do coração é fundamental e o papel do ecocardiografista no mitraclipe é essencial porque nós não visualizamos a válvula mitral na escopia então todos os olhos estão voltados para o ecocardiograma e o procedimento é do início ao fim guiado por eco a comunicação tem que ser rápida segura e eficaz por isso que o intervencionista e o ecocardiografista temos algumas janelas básicas chaves para avaliar saber o que é inferior o que é superior no corte picaval o que é medial o que é lateral no corte comissural o que é posterior ou anterior no corte longitudinal e no tridimensional a gente consegue a avaliação completa da válvula a visão em face a visão do cirurgião o que é posterior onde notam aqui um roturo de cordualha um septo intratrial medial a auriculeta lateral e a válvula órtica anterior no corte comissural a gente está vendo da onde está vindo o jato aqui o jato vindo lateral entre A1 e P1 o jato central entre A2 e P2 e o jato medial entre A3 e P3 um detalhe aqui nos jatos comissurais por isso que é um papel do ecocardiograma transesofágico muitas vezes o ecotransitorácio não consegue evidenciar um jato regurgitante horizontal como esse então é mandatório a gente realizar um ecotransitorácio o procedimento é muitas vezes muito complexo a gente inicia o procedimento guiando a punção transeptal para acessar o ato esquerdo nesse caso aqui olha a quantidade de caba um paciente que já tinha se submetido a vários trocas de marca-pass atualmente com resincronizador e aqui a gente otimiza a localização da punção a punção do mitraclip é sempre superior e posterior já o introdutor dentro do ato esquerdo aqui é o septo interatrial válvula óptica em cima e aqui está o introdutor já com a válvula em face a gente navega o clipe dentro do ato esquerdo nós sinalizamos o intervencionista olha aqui na hora que está liberando o clipe estava quase batendo na parede do ato esquerdo e a gente pede para ele recuar e aqui já navegando dentro do ato esquerdo para posicionar bem o clipe na válvula o posicionamento do clipe na patologia aqui nós alinhamos o clipe à esquerda do corte comissural e aqui no corte longitudinal alinhando o clipe na patologia a ser tratado e no tridimensional essa é uma técnica de transiluminação uma técnica nova que a gente avalia a válvula praticamente anatômica bem central de alinhamento perpendicular do clipe com a válvula a captura dos folhetos é um momento bem o clímax do procedimento que a gente clipa os folhetos notem aqui o griper fixando na válvula e os braços fechando posteriormente imediatamente nós avaliamos o resultado o coração batendo então o mitra clip primeiro com um procedimento muito seguro e segundo a gente avalia imediatamente o resultado se ficou ruim a gente desclipa e tenta clipar novamente avaliamos todas as janelas o eco tridimensional ajuda nesse aspecto aqui à esquerda já com duplo orifício olhando aqui na visão atrial e aqui à direita na visão ventricular olhamos os resultados gradiente fluxo de via pulmonar ele muda imediatamente depois do procedimento com sucesso aqui havia um fluxo sistólico reverso e aqui o fluxo volta a ficar normal anterógico podemos medir também a área residual nesse caso aqui a soma das duas áreas ficou em torno de dois centímetros e meio e um ponto muito importante que eu queria abordar é a imediatamente residual o mitra clip não é um procedimento para a gente zerar a insuficiência mitral é muito pelo contrário a gente quando a gente fica com insuficiência mitral residual a gente sempre tem que colocar essas questões na cabeça colocamos outro clip com risco de fazer estenose mitral reposicionamos o clip ou abandonamos deixando como está porque esses pacientes notem os senhores que o coração muito desfuncionante com insuficiência mitral gravíssimo paciente já com resincronizador classe funcional 4 insuficiência mitral torrencial e melhorando deixando o paciente com uma duas cruzes de insuficiência mitral que é o preconizado como um sucesso do procedimento na insuficiência mitral funcional isso vai trazer um grande benefício sintomático para o paciente e o procedimento do ecocardiografismo não termina após a captura do clipe a gente tem que visualizar liberando o clipe um movimento crucial também retirando o produtor do septem interatrial e vendo se ficou com uma CIA residual e atrogênica em raros casos é necessário inclusive tratar esse CIA e atrogênica imediatamente no procedimento vou falar rapidamente da troca valvá mitral percutânea eu estou focando na válvula nativa ainda não tem disponível no Brasil essa é uma das próteses que breve chegarão no mercado nacional já está sendo comercializada nos Estados Unidos na Europa a Tendine e vou comentar rapidamente da estenose mitral reumática e degenerativa a volvupartia mitral com balão já é uma técnica consagrada já já realizada há bastante tempo o planejamento lá no nós aprendemos lá no instituto como realizar esse planejamento mas a ecocardiografia tridimensional veio para ajudar porque a gente consegue notar imediatamente a abertura das comissuras tanto aqui na face ventricular e evita ter pós balonamento da válvula que pode gerar uma essência mitral iatrogênica aqui a gente usa softwares também área mitral tridimensional imediatamente e nesse caso houve um salto de área muito significativo o valve mec que é o implante de uma válvula de posição aórtica dentro de uma válvula mitral degenerada calcífica e aqui os senhores podem notar que o valve mec nesse artigo ainda é um procedimento off label ainda porque tem muitos riscos relacionados a de morte obstrução na vida de saída embolização da válvula então é fundamental o papel do eco e da tomografia a tomografia a gente consegue ver o grau de anatomia se a calcificação é cicoferencial da válvula e mais importante é para ver se a válvula a ser implantada vai gerar algum gradiente na via de saída a gente calcula a néovil de saída existem técnicas hoje em dia mesmo que o paciente tenha essa néovil de saída pequena existem técnicas de rasgar o folheto anterior durante o procedimento chamado lampum ou alcoolizar o septo antes do procedimento para evitar que esse fenômeno ocorra e por último esse estricúcio que ela não vai ser esquecida tem uma série de dispositivos de anel edge to edge sendo investigados mas o primeiro que deve chegar que já está também nos Estados Unidos e na Europa é o triclip que é um procedimento promissor tem estudos avançando mas ainda a gente tem muito a estudar sobre essa patologia qual vai ser o prognóstico desse como é que vai ser a seleção desses pacientes qual vai ser o prognóstico então vamos aguardar e mensagem para levar para casa a ecocardiografia tem papel central para diagnóstico tratamento e segmento de patologias orovalvárias o avanço da ecocardiografia 3D tem levado ao maior entendimento das patologias orovalvárias e o 3D é agora uma ferramenta indispensável para o planejamento e para guiar as intervenções estruturais complexas muito obrigado a todos Márcio muito obrigado essa sua apresentação me faz sonhar aqui porque realmente quando você vê o eco 3D tudo isso eu fico imaginando meu Deus do céu como a gente avançou nisso e você também faz uma uma apresentação que simplifica muito desde a sua voz não é o André parece aquela voz daquela pessoa que está envolvendo tranquilamente se deixar acho que ele fala mais de uma hora e meia acho que tem assunto aí para uma hora e meia não tem e ainda é filósofo conhecimento infinito meu Deus a insuficiência mitral torrencial e ventrículo suicida ainda filósofo olha o espetáculo doutor André doutor Ruge doutor André palavra é sua o que a gente percebe hoje em dia é que o momento percutâneo transcatétere das válvulas estamos em momentos diferentes para as válvulas a válvula órtica em um estágio muito mais avançado a gente vem acompanhando essa como a Marcela pontuou das indicações paciente alto risco médio risco e conceituando bem que o paciente baixo risco não confundir com baixa idade então nossos dilemas no São Lucas são muito mais em relação a indicar a TAV ou se indicar a paliação do que simplesmente a discutir entre TAV e cirurgia entre TAV e cirurgia a gente tem uma certa facilidade nessa discussão mas temos muitas dúvidas em relação aos pacientes idosos ou super idosos que hoje em dia estão cada vez mais frequentes em se indicar a TAV ou não se indicar nada indicar a paliação cuidados de fim de vida em relação a válvula mitral a gente fala lá que é é março dependente porque é eco dependente desde o começo da indicação até uma indicação precisa e respeitando também a equipe de hemodinâmica que participa muito com a gente de uma indicação precisa porque todos esses trabalhos tiveram critérios de exclusão numerosos como a doutora Clara colocou então às vezes a gente precisa do hard team a gente às vezes coloca alguns pacientes um pouquinho off label essa é a nossa prática para tentar oferecer alguma coisa então sem querer me estender muito eu perguntaria será que seria o caso da gente antecipar um pouquinho o momento não cirúrgico mas transcateter da válvula mitral através do mitra clip para não deixar que esses pacientes desenvolvam tanta disfunção de VE e isso afete o prognóstico qual seria a opinião da doutora Clara em relação a isso olha só a indicação cirúrgica da essência mitral a indicação clássica ela ela vem mudando nos anos nos guise lines né tanto é que agora a gente reduziu o momento o VS histórico para 4 era 4,5 a gente indica a cirurgia com o VS histórico de 4 muito bem a fração de ejeção em torno de 60 tal então existe a gente sabe que a válvula mitral é uma válvula traiçoeira do momento que a gente fecha a via de escape da válvula mitral achando que o ventrículo esquerdo está numa situação ok mas quando a gente vai para a cirurgia e indica a gente vê que o ventrículo esquerdo entra em disfunção ou seja a gente já indicou tardiamente o processo é o problema da válvula mitral fechar a via de escape aquele ventrículo esquerdo que estava numa situação bastante confortável com dupla via de escape ele fecha aquela via de escape e aí o ventrículo cheiro não dá conta do processo então indicamos tardiamente a cirurgia cardíaca muito bem nesse cenário de mitraclip eu diria que nós estamos diante de um paciente que não podia cirurgia convencional porque é um indivíduo idoso com várias comorbidades é um risco cirúrgico muito elevado que já deve ter passado no momento ideal com certeza porque esse mitraclip diferente da Tav o mitraclip só começou a incender de uns anos para cá a Tav e o mitraclip começaram praticamente juntos na mesma época só que a Tav disparou e o mitraclip foi devagar no início com resultados ruins agora de uns anos para cá de uns 6, 7 anos para cá que realmente o mitraclip dispara e tem mais de 110 mil casos no mundo inteiro então eu afirmar que a gente pode indicar um pouquinho antes o mitraclip seria o melhor dos mundos e como foi visto aí a disfunção de VE tem um papel primordial no resultado a longo prazo desse grupo de pacientes se houver chance mas lembrem vocês que é um paciente não estou falando da incência mitral primária estou falando da secundária é um paciente que já passou pelo tratamento da incência cardíaca já fez o tratamento da terapia de reciclonização isso é um tempo e no final ele é um candidato a mitraclip quer dizer ele passa por várias etapas diferente da incência mitral primária às vezes o paciente não quer abrir o peito então a gente tem como adiantar o momento do mitraclip desse grupo de pacientes a secundária já é mais difícil então se a gente puder fazer isso eu acho que a gente está realmente dando um benefício aos resultados desse grupo de pacientes sim mas não tem nada na literatura inclusive o tempo de vida de um mitraclip a gente nem a gente pensa pouco nisso porque os doentes geralmente são muito idosos então se ele viver como eu falei um dia que viva bem e é por isso que o mitraclip tem o seu valor nesse momento independente muitas vezes da disfunção reticular esquerda mas vale sempre a pena a gente ter ele como uma opção para esse grupo de doentes e lembrar também que os pacientes do do coap eles eram não tão dilatados quanto o mitra e fr mas eles tinham dilatação do VR importante tinham muita insuficiência mitral mas tinham dilatação importante só para lembrar em relação a válvula órtica que a gente às vezes tem umas dúvidas que acho que são dúvidas corriqueiras naqueles pacientes que tem entre 60 e 70 anos eles são realmente pacientes vamos colocar assim de baixo risco através dos cálculos de esporte esses pacientes lembrando que as próteses biológicas também não tem uma durabilidade para o resto da vida deles esses pacientes caberia uma discussão para a colocação de TAV nesses pacientes baixo risco sem uma contraindicação formal para cirurgia ou esses casos não tem discussão tem que ser encaminhados para cirurgia o que você acha Marcelo? essa é uma discussão a gente está em um território da zona cinzenta que a gente às vezes até fica na dúvida se implanta prótese mecânica desses pacientes ou implanta prótese biológica mas de uma forma geral não existe uma fórmula de bolo cada paciente é um paciente então a gente deve avaliar vários aspectos nesse paciente não só a idade o risco mas como eu falei aspectos técnicos se a TAV é possível pela via transfemoral ou não aspectos relacionados ao procedimento a execubilidade da TAV se o paciente é portador de válvula órtica bicúspide se ele tem doença arterial coronariana associada se ele tem algum impedimento específico alguma patologia que possa impedir a TAV por via transfemoral principalmente doença arterial vascular como eu falei os pacientes quando submetidos à via transapical tem um pior prognóstico do que quando submetidos à cirurgia então nesses casos às vezes a cirurgia é mais bem indicada então eu acho que cada caso deve ser avaliado pelo ratinho a gente deve considerar todos esses aspectos e também cada vez mais a preferência do paciente expondo os riscos de um procedimento ou de outro as taxas de complicação o tipo de prótese a ser implantada lembrando que a corvalve tem maiores taxas de complicação de marca passo então que chegam a 20% se ainda não diminuiu isso pode ter um impacto maior nos pacientes jovens onde o desincronismo e a disfunção ventricular pode ter um impacto maior então são vários aspectos que a gente deve considerar para indicar o melhor procedimento e muito idoso a gente sabe que não que a TAV é melhor em paciente muito jovem a cirurgia é o caminho a cirurgia aberta e esses aí na faixa intermediária em 65 70 anos eu acho que você pode fazer uma ou outra vai depender de outros aspectos é por isso que essa importância do hard team eu acho que isso é fundamental sempre para dar mais embasamento às decisões se me permite você que manda aqui nessa reunião mas eu sempre que ouço isso isso me agrada muito a gente passou por um período de tratar muito doenças com muitos fluxogramas claro que os fluxogramas precisam existir eles são um guia inicial etc e tal mas agora a gente tem que pensar que é o tratamento como um todo na vida precisa ser individualizado com cinco ou seis pessoas com cada vez mais no caso a hard team com cada vez mais experiência pensando em conjunto e dizendo para esse aqui o que cada um acha o que você acha e tomar a decisão essa colocação na Marcela eu vejo assim como fundamental na medicina moderna na medicina moderna isso sem dúvida nenhuma mas o que a gente percebe no avanço do tratamento das patologias óleos valvair transcateter a gente que faz o pré e faz o pós-operatório o pós-operatório é uma tranquilidade para a gente quando o paciente é submetido ou a uma TAV ou a um implante do mitraclipo então nem se fala realmente é uma uma diferença muito gritante a gente fica preocupado no paciente quando ele faz uma TAV se vai evoluir ou não para a necessidade de marcar passo com essas taxas ainda em torno de 20% que incomodam mas é um pouco diferente dos nossos cuidados no pós-operatório de cirurgia cardíaca que apesar da gente ter grandes cirurgiões operando lá a gente sempre aguarda complicações muito mais graves do que aguarda com a TAV eu queria lançar uma pergunta para o Márcio em relação a esse nosso calcanhar de aqueles que são as válvulas aórticas bicúspides para indicação da TAV a gente já fez alguns casos lá no São Lucas com sucesso o ecocardiograma pode nos ajudar a definir se o paciente seria um candidato à TAV ou se uma contraindicação absoluta existe no exame de imagem que não permitiria ele ser encaminhado para a TAV e sim para a cirurgia o que o ECO pode ajudar nesses casos o ECO a válvula bicúspide já foi uma contraindicação à TAV no início não foi desenhado para tratar a válvula bicúspide mas hoje em dia os estudos que a Marcela mostrou estão avançando muito e o ECO cardiograma a gente no transtorásico a gente vai planejar um tratamento de válvula órtica a gente mede primeira coisa a gente mede os diâmetros da horta às vezes a horta dilatadas não é um perfil ideal para ser tratado só que a válvula bicúspide tem uma peculiaridade o ECO cardiograma você perguntou a princípio a gente pode avaliar ver se o grau de calcificação é muito assimétrica mas o papel da angiotomografia é fundamental porque inclusive para medir o anel aórtico que é um anel aórtico virtual na angiotomografia é diferente de uma válvula tricúspide então a gente tem que medir a válvula bicúspide como se fosse a válvula como se fosse um vulcão então a gente não mede no anel a gente mede nos folhetos então até a medida na válvula bicúspide é diferente os hemodinamicícios experientes sabem disso para fazer a medição mais adequada ótimo temos tempo ainda Marcos pode tocar temos sabe o que acontece o que acontece é o seguinte rapaz a apresentação ela é muito pequena quando a sabedoria é é é é é é o que acontece oi 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 quer comentar quer falar quer perguntar quero sim não vou fazer aqui um comentário é isso tudo que foi de todos parabenizo todos os que falaram excelentes apresentações e isso que o Marcos falou que é muito importante é a medicina personalizada né e é isso que a gente busca hoje em dia é discutir o paciente em si onde a gente pode ajustar a melhor tecnologia é fazem agora quase três anos que eu tô no no São Lucas e a gente começou a estruturar é a cardiologia buscando complexidade então hoje de fato dentro da do laboratório de hemodinâmica a gente consegue tratar as doenças estruturais complexas do coração com um time muito bom é atuando dentro da hemodinâmica com o Luiz Antônio Carvalho um time de anestesia excelente com o Galhardo uma imagem que em uma reunião ontem com as pessoas da Abbott isso eu posso falar porque não foi nem o Márcio mas eu participando de uma reunião da Abbott e eles externando pra mim que a gente conta com certeza com o ecocardiografista com melhor experiência no país pra realizar o procedimento percutâneo de Mitra Clip então e justamente a reunião foi por isso porque eles veem o potencial que o hospital hoje tem de desenvolver as doenças estruturais complexas como um todo a gente falou aqui de Tave falou de Mitra Clip mas a gente está falando também de oclusores de auriculeta esquerda oclusores interatriais intraventriculares outros dispositivos de oclusão de líquido para protéticos etc uma gama enorme que aos poucos Marcos a gente vai discorrer aqui nas sessões então esse serviço de resolução de doenças estruturais entram entram agora na ideia do centro cardiopulmonar lá do centro médico da Gave e com o heart team completo um heart team que tem dentro com excelentes plantonistas todos que estão aqui para fazer os pós-operatórios um excelente time de cardiografia de hemodinâmica um excelente time de rotina para discutir e todos juntos conseguem a Marcela agora integrando o time lá no centro médico da Gave onde vai receber esses pacientes tanto no pré-procedimento como no pós-procedimento vão ser direcionados para um melhor preparo e de fato acompanhar os doentes no andar o Renato participando em conjunto dando continuidade a tudo que se começou na cardiointensiva e aí todos juntos poderem de fato discutir para cada paciente o que é melhor para aquele tratamento e fazer uma linha inteira de cuidado a doença estrutural entra como uma perna da insuficiência cardíaca como a Clara falou todo o tratamento da insuficiência cardíaca até que em alguns momentos entram em procedimentos percutâneos então paralelo a isso está sendo implantado o centro de insuficiência cardíaca em que a gente já começou a fazer transplantes acabamos pulando a etapa fizemos o primeiro transplante para depois o centro mas eles estão paralelos aí entrando então acho que são uma gama de boas coisas para esse segundo semestre 2021 início de 2022 o centro já é um conceito ele está estruturalmente em construção mas já existe o espaço a Marcela está lá o ecocardiografista está lá o Márcio para que a gente possa com a melhor tecnologia que a gente já dispõe ofertar isso para os pacientes com bons resultados que a gente vem vendo já na próxima sessão já até antecipando a gente vai ter o Galhardo falando da anestesia complexa que acontece na sala o Luiz Antônio Carvalho falando desses procedimentos na hemodinâmica e a Monique falando do pós-operatório desses pacientes na unidade e a moderação do Renato que vai fazer essa ponte também que a gente possa juntar toda a parte do ambulatório da UCI e do andar e do hemodinamicista que também vai estar lá disponível do seu lado Marcela e do cirurgião para poder discutir isso mesmo lá no centro médico da Gávea mesmo eles vão estar lá para consulta e para atender pacientes excelente essa parte da doença orovalvar é muito empolgante para o grupo a gente gosta muito de atuar nessa área a gente vê potencial muito grande na instituição no hospital e conta com especialista especialistas em todos os subsetores desse heart então a gente tem muita esperança que isso daí vai cada vez progredir mais com o apoio de toda a direção e que pacientes realmente não faltam para a gente poder indicar esses procedimentos de alta complexidade eu já ia antecipar uma pergunta mesmo para o Gagliardo antes do Ruz falar desse spoiler que ele deu sobre a próxima sessão que eu nem sabia também sobre essa questão da anestesia e do procedimento minimamente invasivo se a gente tiver tempo e o Gagliardo estiver online ainda e quiser falar um pouquinho ou se quiser deixar para a próxima sessão também não há problema nenhum Gagliardo fez uma pergunta aqui nos pacientes com lesões concomitantes tenose aórtica insuficiência mitral moderada grave como ficam as indicações para os procedimentos percutâneos trata-se ao mesmo tempo ou prioriza a lesão com maior repercussão clínica boa essa pergunta hein claro hein Marcela quem vem primeiro a ideia é tratar a mórbula a órtica e depois a mitral se tiver fibrilando bota um oclusor de auriculeta também eu não participei de um procedimento desses mas a literatura que comenta eu li alguns artigos sobre isso e a ideia é essa é alguma coisa bem complexa mas viável nos centros que estão com alguma experiência não sei se o Gagliardo leu alguma coisa diferente mas é isso aí hoje é cada vez mais importante essa discussão no Hashim nós tivemos recentemente um caso André vai lembrar que um paciente com portadores de estenose aórtica e essência mitral que tinha uma plastia mitral prévia foi discutido extensivamente com cirurgião hemoginamicista clínico e para tomar a melhor decisão para o paciente o paciente acabou indo para a cirurgia e teve um excelente resultado também outra coisa que eu ia falar que às vezes você tratando a estenose aórtica a essência mitral reduz muitas vezes você não precisa tratar a essência mitral se ela for funcional principalmente então a estenose aórtica gera a essência mitral então muitas vezes ela diminui e você não precisa se preocupar mais com ela pessoal tudo vale a pena se a sabedoria não é pequena mas realmente a gente passou muito da hora mas valeu a pena valeu muito a pena e eu então gostaria de pedir ao André para convidar a todos vocês para daqui a uma meia hora estarem aqui em casa temos aqui um vinho para quem é do vinho uma cerveja para quem é da cerveja e você então André muito obrigado muito obrigado Ruj muito obrigado Clara muito obrigado obrigado a todos pela presença foi ótimo foi um espetáculo foi um espetáculo eu tenho certeza que a próxima será tão melhor e sempre melhor 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 gente um abraço e um queijo muito obrigado obrigado foi ótimo tchau tchau tchau